Olá pessoal, boa noite! Hora de jantar aqui, estou com a minha família aqui na mesa fazendo um jantar magnético regalda muito muito refrigerante, gengibirra estou aqui com a minha família meus irmãos, minha mãe e estou se sentindo bem disposto o prato de hoje aqui, acabamos de alugar uma pizza bem interessante na cantina do japonês